DJ Curirim, DJ Curirim, DJ Curirim de Cuiabá, o verdadeiro mão de ouro Rede social bombando, cheio de mulher gostosa Tem aquelas que quer fama, tem as que já são famosa Vou fazer um desafio só pra ver qual dança mais Curirim solta o beat que elas vão sentar pro pô Essa é a revi das influence, deixa ela jogar o pôpô É a revi das influence, deixa ela jogar o pôpô A que senta mais gostoso, ganha um K de seguidor Essa é a revi das influence, deixa ela jogar o pôpô É a revi das influence, deixa ela jogar o pôpô A que senta mais gostoso, ganha um K de seguidor A que senta mais gostoso, ganha um K de seguidor Eu tô comendo firme, as presença vive Essa é a revir das influences deixa ela jogar o popô É a revim das influência, deixa ela jogar o popô A que senta mais gostoso, ganha um K de seguidor Essa é a revim das influência, deixa ela jogar o popô A que senta mais gostoso, ganha um K de seguidor A que senta mais gostoso, ganha um K de seguidor O Curiri é bravo, DJ Curiri, até que fim Vamos assim, vamos assim, vamos assim, vamos assim